Santos FM A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar medidas de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Legenda Adriana Zanotto A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 35 minutos. Agora acaba de virar o nosso digital. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet, no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta terça-feira, 15 de dezembro de 2020, edição de número 1211 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, no canal de áudio que fica no site do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br, entrelinhas no rádio. Lembrando que você pode assistir ao programa com imagens, nossa live já está no ar, curta, compartilhe, mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva. Se você perdeu, portanto, o programa ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br, Santos FM, e com o link compartilhado do vídeo mais tarde pelo Boc News, tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boc News TV. O programa desta terça-feira recebe aqui para tratar de um assunto bastante polêmico, né? É quase que como uma discussão clássico de futebol, Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, é o tal do túnel versus ponte. Está recebendo aqui o engenheiro naval Casemiro Tércio Carvalho, ex-presidente da Autoridade Portuária de Santos, e que vai explicar um pouquinho para a gente em que pé anda essa história, principalmente o movimento em prol do túnel submerso. Tércio, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Santos FM. É um prazer estar aqui contigo. Muito bem. Vamos, daqui a pouco, desenvolver este tema. Mas antes, vamos começar com a nossa tradicional prestação de serviço para você que está saindo de casa, que, aliás, começa sempre com a travessia de balsas entre Santos e Guarujá, já nesta centenária travessia de balsas entre Santos e Guarujá. E não é coincidência, são coisas da vida, como diria o cantor italiano. Nós temos hoje o pior dia dos últimos tempos em relação à travessia Santos-Guarujá, que eu me lembro, assim, recentemente, o pior dia em termos de espera. São apenas seis embarcações operando, segundo a informação oficial do Departamento Hidroviário, e o tempo de espera é de 35 minutos do lado de Santos, 35 minutos do lado do Guarujá. Portanto, se você vai utilizar a travessia, tenha bastante paciência. Já a Santos Vicente de Carvalho tem três embarcações operando, tempo de espera de 12 minutos, travessia, portanto, com a situação normal, e a travessia Bertioga-Guarujá tem uma embarcação operando e o tempo de espera na casa dos 30 minutos. Informação aqui do Sistema Anchieta Imigrantes, segundo o Twitter oficial da Ecovias, houve uma mudança de planos em relação a obras previstas no trecho de Serra da Via Anchieta, que aconteceriam esta manhã, mas foram transferidas para o período noturno. Desta forma, a pista norte da Via Anchieta está sendo bloqueada para inversão e normalização no sentido São Paulo. A pista sul já foi liberada para descida. Houve também um problema com uma carreta quebrada sobre a faixa na Serra da Pista Norte da Imigrantes. Essa carreta já foi removida e o tráfego flui normalmente neste momento. Subida em direção a São Paulo, segundo a Ecovias, ainda realizada pela Pista Norte da Imigrantes, que tem tráfego lento do quilômetro 47 ao 46, mas, como eu disse, com a retirada desta carreta, ela já está sendo normalizada. 8h38, em relação à nossa previsão do tempo para esta terça-feira, segundo aqui a nossa meteorologia, 26 graus neste momento aqui no bairro da Aparecida, em Santos. O tempo está aberto, vejo nuvens no horizonte, com possibilidade de chuva ao longo do dia. No início da tarde, essa possibilidade chega a 50%. Nesse momento, a possibilidade é de 14% e assim vai permanecer ao longo dos próximos dias. Vejo aqui com bastante alegria que no próximo domingo deveremos começar o dia com sol pleno e depois chuva, mas durante esta semana toda segue o tempo instável, tempo quente aí com possibilidade de chuva ao longo do dia. 8h39, antes da gente começar aqui a conversar com o Tércio a respeito desse assunto que é tão discutido e tão polêmico, o que é melhor a ponte, o que é melhor o túnel, a gente sempre inicia o programa falando sobre os números da pandemia e lamentando no começo do programa, mais duas mortes ontem de figuras conhecidas, uma mais do pessoal do futebol, que era o técnico Marcelo Veiga, que ficou bastante conhecido pelo trabalho no Bragantino, ele já estava internado há um bom tempo, ele foi lateral esquerdo do Santos, ele era um jogador destro, jogava nas duas, mas aqui no Santos ele jogava bastante de lateral esquerdo. Então, vítima da Covid-19, assim como o Paulinho, do grupo Roupa Nova, ele tinha feito um procedimento, um transplante de medula em setembro, por conta de um linfoma, e pegou a Covid-19, estava internado, não resistiu, portanto, duas mortes muito sentidas pelo grande público, em razão da Covid-19 no dia de ontem, mas é sempre importante que, para cada familiar que perde um ente querido, a dor é a mesma, do que se fosse alguém conhecido do grande público. Enfim, a gente lamenta profundamente que esta situação ainda, ainda não, nesse momento, esteja retomando, retornando do jeito que está, porque há uma extrema irresponsabilidade de tanta gente, especialmente no que diz respeito às medidas preventivas ao combate à pandemia. Brasil, que teve nesta segunda-feira sua média móvel em 651 casos, em 24 horas foram mais 27.419 notificações, 526 mortes, o país se aproxima de 7 milhões de casos, 6.929.409, 181.945 brasileiros que perderam a vida por conta da Covid. Aqui na Baixada Santista, houve a confirmação de mais 25 mortes, são números muito altos, semana passada a gente já teve um dia perto de 30 mortes, foram 13 em Guarujá, 8 em Santos, 3 em Praia Grande, 1 em Cubatão, já são 2.595 vítimas na região desde o início da pandemia, mais 618 infecções confirmadas, elevando o total de casos para 76.658, portanto, é o que a gente sempre fala aqui em relação à pandemia, os números estão crescendo e a gente lê reportagens em que as pessoas dizem que elas estão cansadas e que elas vão literalmente pagar para ver. Se fosse uma doença em que basicamente a pessoa prejudicasse a si própria, é o livre-arbítrio, né? O problema é que indiretamente outras pessoas acabam sendo prejudicadas também, né? E infelizmente o número de mortes só vai aumentar se não houver um choque aí nos próximos dias e que as pessoas também não coloquem a mão na consciência e não repensem certas atitudes daqui para os próximos dias, para as festas, para o início de janeiro. Muito bem, 8h42, vou começar a conversar aqui com o Tesso a respeito desse tema. Você deixou a presidência da CODESP que mês, Tesso? Foi abril, final de abril. E já estava no começo da pandemia. Já, já. A pandemia começou no finalzinho do ano passado na China e aqui no Brasil o desespero chegou em março, né? É. Já estávamos combatendo já a pandemia, inclusive fizemos várias ações na área do porto, com discussão com a Estiva, com os operadores, enfim. Foi aquela corrida das máscaras, corrida do álcool gel. A gente enfrentou aí esse problema aqui também na área portuária, mas Santos deu um exemplo, a gente reagiu bem na pandemia e mostrou para que veio, né? Record atrás de recorde aí desde o começo do ano na operação de Santos, né? Batendo aí níveis clássicos nas commodities e no container também, né? É, essa, a informação a respeito da, da, das movimentações aqui do porto de Santos, elas são divulgadas com frequência e a gente realmente percebeu que em termos de, em termos operacionais, o porto não sentiu tanto, mas eu até, conversando com outros especialistas no tema, me parece que as pessoas que atuam na área portuária, elas já têm um conhecimento, digamos assim, até por uma questão de procedimento, do perigo que é, porque você tem que fazer inspeção sanitária em navios e coisa e tal, quando a notícia aqui no Brasil ainda era dada como algo, olha, pode ser que seja complicado e tal, talvez não chegue, lá em janeiro, vocês do, do setor portuário já estavam com o sinal de alerta ligado, sabendo, opa, a gente tem esse conhecimento, temos que tomar, antecipar alguns cenários, porque pode ser preocupante mesmo. É, na verdade, assim, o Porto de Santos tem um plano de contingência, né, e esse plano de contingência, ele abrange emergências específicas, desde uma colisão de navio, a aparição de uma baleia no canal, até um evento pandêmico. O nosso plano, inclusive, ele foi revisto no começo da Covid, criando novos protocolos sanitários para abordagem de tripulação, enfim, contar da tripulação com o Steve e assim por diante. Então, a gente pode dizer, inclusive, o nosso plano acabou sendo referência para outros portos. O mais importante é, e por equívoco que pareça, né, tiveram mais casos na população do que na comunidade portuária. Inclusive, os primeiros casos não foram na comunidade portuária, que foi uma preocupação que os municípios tiveram de que a Covid entrasse pelo porto, né? E, no meu entendimento, a Covid entrou pelo aeroporto de Guarulhos, né, e desceu a serra. Então, mas assim, graças a Deus deu certo, enfim, a resposta do porto foi à altura. E esse aumento de movimentação, Alex, foi tamanho que com a perda de arrecadação da Prefeitura de Santos com relação ao ISS dos serviços, né, do pequeno comerciante, do prestador de serviço da cidade, a arrecadação do município aumentou em bases absolutas e aumentou graças a esse aumento na operação do porto, ou seja, o porto aumentou e aumentou justamente para cobrir a diminuição da arrecadação dos outros setores da economia, né, mostrando aí que Santos, Guarujá, Cubatão tem uma economia portuária, tem uma atividade portuária e é a atividade âncora, né, da região. Ô, Tércio, você ouviu a informação que eu dei aqui no começo do programa sobre a situação que está agora aqui na travessia Santos-Guarujá, porque o nosso tema hoje principal vai ser essa história do túnel e da ponte. Você imagine o seguinte cenário, não sei como é que está lá agora, tem até as câmeras aqui, se eu der uma pesquisada, talvez eu dê uma olhada aqui, ó, estou vendo aqui, ó, a fila está razoável, mente grande, né, e aquilo, os caras, as pessoas estão no carro, né, eventualmente elas descem do carro, né, é uma aglomeração veicular, digamos assim, não é uma aglomeração de pessoas, mas é muito melhor se a coisa estiver andando, estiver fluindo, né, se a gente tivesse já uma solução mais moderna para a centenária travessia, certamente a gente não teria essa quantidade de gente aí esperando para fazer essa travessia. Esse cenário de hoje aqui, especificamente, é a prova de que não dá para esperar mais para ter uma solução diferente do que essa que a gente tem hoje, né, isso porque deve, imagino que seja por conta da questão do mar, talvez do mar está mexido, não sei se é pelas seis embarcações operando, enfim, mas se o mar está mais revolto, é pior ainda, o clima também afeta, se tem neblina, trava um setor importante, uma área importante da cidade. Isso aqui é a prova definitiva que precisamos de uma outra solução? É, com certeza, né, agora o ponto importante é, e vou dizer mais, com o planejamento portuário de Santos, o último, né, você vai ter um aumento expressivo de movimentação de cargas, se você aumenta o número de cargas movimentadas, a quantidade de cargas movimentadas, você vai aumentar a quantidade de navios, então a frequência diária de navios vai aumentar e o tempo de espera da balsa vai aumentar junto, porque, né, na regra mundial de navegação, a embarcação menor sempre dá preferência para as maiores, por uma questão de manobrabilidade, então, os intervalos de redução de velocidade e aumento do tempo de travessia das embarcações disponíveis, vão ter que respeitar a quantidade de navios que vão entrar no porto, então, mais do que nunca urge essa necessidade de uma travessia seca e uma, um trabalho em conjunto com a autoridade portuária para viabilizar essa solução, então, quando nós assumimos lá em início de 2019 e veio o assunto da ponte e antes de assumir a autoridade portuária aqui em Santos, eu tive a oportunidade de trabalhar no Porto São Sebastião e no departamento de hidroviário, inclusive, e a época que eu estava à frente desses órgãos, o meu colega de equipe que trabalhava à frente da Dersa, o Laurence, coordenou um projeto grande que é o Submerso, ou seja, já tem um projeto. Tem até o vídeo no YouTube, né? Tem projeto, tem projeto de engenharia, tem sondagem, tem licenciamento ambiental, né? Então, já tem a licença ambiental do túnel. Então, tudo que foi investido no túnel não pode ser desperdiçado. É óbvio que naquela época, inclusive, o projeto foi elogiado pela CETESB como uma ótima condução do licenciamento ambiental, foram muitos conflitos dirimidos, né? Ao longo do projeto do túnel, mas o mais importante é que nesse novo projeto a gente redesenhamos o trajeto do túnel. Então, o túnel original, ele saía da altura do Linhão, do lado do Guarujá, e chegava no Cais da Marinha, né? e adentrava a cidade de Santos nos três quarteirões, obviamente provocando uma série de desapropriações, né? E aumento, elevação do custo do projeto. A revisão que nós fizemos no ano passado, enquanto eu estava à frente da Autoridade Portuária, redirecionou esse trajeto para alinhamento com o Cais, alinhado com a última estação do VLT, ali na Senador Dantas, já pensando no VLT entrar já no imboque do... Porque é a única alternativa que tem para o VLT chegar no Guarujá. Exatamente, se alguém achar que o VLT vai subir ponte, eu acho que tem que fazer um pouquinho de geometria aí, porque não vai dar certo não. Então, esse novo realinhamento, os imboques do túnel saem direto na perimetral. Aí alguém vai dizer, ah, mas lá atrás era discutido para não misturar veículo de passeio com um veículo de carga. Bom, o PDZ que nós trabalhamos e foi aprovado esse ano, ele coloca do Oterinhos até a ponta da praia um perfil de operação portuária ferrointensiva. O que é isso? Praticamente quase 100% do que vai ser transportado e movimentado nesses terminais vão utilizar o modal ferroviário. Para quem passa na perimetral hoje estamos vendo aquelas obras de extensão do muro ao lado da Libra, ali vai entrar mais uma linha férrea e o projeto é que cheguem três, desculpa, sete linhas férreas para abastecer o corredor de celulose que foi licitado nesse ano, o Dourado venceu um terminal e a Bracel venceu outro terminal. Então nós temos três empresas, quatro unidades de operação de celulose na extensão do Macuco e o corredor de exportação de grão. Então praticamente 100% ferroviário. Ou seja, o cidadão que está pegando essa fila na balsa agora, ele vai acessar o túnel com o tapete limpo entre a ponta da praia até o emboque do túnel. Então esse conflito carga veículo de passeio está dirimido, que era uma preocupação da antiga autoridade portuária, que falou, não, o túnel tem que entrar na cidade, três quadras para dentro e não tem que ter acesso pela perimetral, porque havia um entendimento que a perimetral era só para caminhão. Aqui é um exemplo claro da repaginação do projeto e de um projeto que conversa com a cidade. Então o nosso entendimento hoje é da ponta da praia até o emboque do túnel, você vai ter um uso predominantemente urbano. E do túnel até o Sabuó, se a estratégia dos operadores que vão ficar no Sabuó, em toda a região do Sabuó, trocar cargas entre margem, vão utilizar esse trajeto, que é um trajeto que não dá cinco minutos do Sabuó até o emboque do túnel. Ou seja, a gente resolve o problema do porto, resolve o problema da cidade com um projeto que custa muito menos do que a ponte. Essa é uma questão. Quando você ouve as pessoas dizer assim, o túnel deve ser uma tecnologia, realmente é uma tecnologia daquelas, um negócio espetacular, mas parece ser a solução da ponte mais barata. Então isso não é verdade, o meu texto. A ponte é mais cara, pelo menos essa que foi projetada pelo governo do Estado, com aquela altura que dá polêmica e coisa e tal, aquele vão central. O túnel ficaria quanto mais barato do que a ponte? Vamos lá, eu vou fazer uma comparação simples para o nosso ouvinte entender. Ponte, 3,9 bilhões de reais, duas faixas de rolagem em cada sentido, sem ciclovia, sem passagem de pedestre, sem VLT, sem transporte em massa. Túnel, três faixas de rolagem em cada sentido, faixa para o VLT, ciclofaixa e faixa de pedestre, 2,5 bi. Então, de cara, a gente já enxerga uma diferença, mas eu vou mais longe ainda. A questão de financiamento, que sempre foi uma questão polêmica e se dizia justamente o túnel é mais caro, é muito caro, não vai dar certo. Para o ouvinte entender, o que está sendo proposto pelo movimento VLT, em conversa com a autoridade portuária, é uma concessão patrocinada. O que é isso? Vai ter a tarifa do túnel, como tem hoje na balsa, você paga lá R$12,00 para fazer a travessia da balsa, você vai pagar o mesmo valor, em torno do mesmo valor. Eu até estou defendendo uma tarifa variável, que é de madrugada você paga menos, no pico do rush você paga um pouco mais, ou seja, você distribui a demanda ao longo do dia para utilizar o máximo que o túnel pode entregar para a cidade e quem tem necessidade de sair 8 horas da manhã em ponto de casa, sai, quem pode jogar para mais cedo ou para mais tarde e administra conforme doi no bolso. Então, o túnel você vai ter o custo da obra, ou seja, todo o custo de investimento, o custo operacional que é câmera, segurança, energia, bombas, enfim, toda a gestão operacional do túnel e você tem as receitas do túnel. quando você pega esse projeto e traz todo esse fluxo de caixa de pagamentos e recebimentos para o valor de hoje, ele dá cerca de 300 milhões negativo, ou seja, na engenharia financeira quem colocar 300 milhões no projeto não precisa mais colocar nenhum centavo porque vai fazer a gestão, obviamente, tem a gestão da obra, enfim, mas o fluxo de caixa de fato ele castiga o empreendedor em 300 milhões. A ponte, os 3.9 bi, estão sendo amortizados aonde? No pedágio do sistema enchente imigrante. No contrato da Ecoviz. Então, a gente fez algumas estimativas, se hoje o sistema enchente imigrante fosse relicitado, o pedágio cairia a patamares de 5 reais. Dos 28 que foi reajustado agora em dezembro, cairia para patamares de 5 reais. Então, dizer que o setor privado está pagando a ponte é, no mínimo, uma informação que falta algumas coisas aí. Então, quem está pagando a ponte é o cidadão que sobe e desce o sistema enchente imigrantes. É o caminhão usuário do porto. Então, para nós, engenheiros portuários, para defender a operação do porto e eu comecei a nossa conversa dizendo que a arrecadação de ISS do porto bateu o recorde e sustentou a cidade no momento pandêmico, ou seja, qualquer tomador de decisão na região e para a região tem que colocar o porto de fato em primeiro lugar. E quando eu digo colocar o porto em primeiro lugar não é olhar para o porto e esquecer a cidade, pelo contrário, é entender que o porto mantém economicamente a cidade. Todas essas obras que foram feitas no município foram feitas com recursos públicos, mas recursos vindos do setor portuário. se não tivesse o porto de Santos não teria nem metade dessas obras que teriam na cidade. Então, como é que a gente pode promover, apoiar um projeto que vai castigar a operação do porto que é a principal galinha, a principal fonte de recursos, né? A galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente. Como dizem. Difícil, né? Agora, Teste, por que a ponte é ruim tecnicamente para o setor portuário? Porque assim, quando a conversa começou, o túnel, opa, é o túnel, aí de repente ficou aquele vai, não vai, o governo do estado veio com essa possibilidade da Ecovias, da ponte, e teve o apoio da prefeitura de Santos, enfim, aquela coisa do ótimo inimigo do bom, a gente tem na mão agora a ponte, não dá para ficar esperando o túnel resolver. Você está dizendo aqui que é possível fazer um túnel mais barato e com uma relação custo-benefício não só para o setor portuário, mas para a sociedade melhor. Mas por que que a ponte é ruim tecnicamente? Vamos lá, boa pergunta Alex, existe um, para o ouvinte saber, existe uma associação mundial que se chama Pianchi, ela é uma associação de engenharia portuária e costeira, ou seja, é discutido os princípios, as premissas, recomendações para projetos em área costeira e área portuária, áreas de navegação do interior, enfim, hidrovias. a Pianchi, no seu último congresso que foi em COBE no ano passado, e foi até interessante porque a nossa diretora de infraestrutura estava nesse painel e tinha um engenheiro da Dinamarca apresentando a solução seca entre a Dinamarca e a Alemanha. e ele fez uma avaliação entre as alternativas, que era ponte, túnel escavado e túnel imerso, que é a solução que a gente está traçando aqui para Santos. E a recomendação geral da Pianchi é que qualquer ligação seca dentro de uma área portuária, dentro de uma área de navegação, tenha a preferência por construir ligação seca imersa. Se você for nos portos do mundo, os portos importantes, estratégicos para os seus países, a ligação é imersa. Ah, mas tem ponte. Tem ponte em trechos que não são navegáveis. Então, são navegáveis, mas não é a principal rota do porto. Então, não pode colocar uma ponte no meio do maior porto do Brasil, onde tem o maior cluster de combustível do país, que liga com quatro refinarias. Então, existe uma avaliação quando a gente faz um projeto de engenharia, que é qual o risco desse sistema colapsar. Ah, risco é quase zero. Mas, probabilidade quase zero. Mas, se acontecer, qual que é o impacto? Ah, o impacto é muito grande. E aí, eu lanço um... E aí, podemos fazer uma avaliação de engenharia que é... A ponte, ela passa no meio de dois clusters de combustíveis e químicos. Nós já tivemos acidentes aqui em Santos, como a Ultracargo, como a Local Frio. Quais são as garantias que a concessionária, que até hoje eu não tive acesso ao projeto, já solicitei, já faz mais de três semanas um novo projeto, e não foi franqueado ao movimento Vodituno até o momento. Quais são os cuidados que a concessionária está tomando com relação a esse fato? Né? Então, falta transparência no franqueamento das informações do projeto. Nós, do movimento Vodituno, nós estamos alertas e fazendo proposições frutíferas e engajando a população em torno do tema. E a gente não vai deixar esse episódio passar em branco, não. o maior porto do país não pode receber a goela abaixo uma ponte entendendo que já tem uma solução de túnel e que, mesmo tendo uma solução de túnel que atenda a carga e atenda a cidade, ainda existe uma insistência que eu não entendo o porquê de enfiar 3,9 bilhões numa ponte para ser um cartão postal e eu fiquei sabendo que vai ser a maior vão livre da América Latina. Eu falei, não sei qual é a vantagem de a gente ter um negócio desse no meio do maior porto do país e ter que proteger a operação do porto. Então, quando a gente faz essa defesa, entendendo que o porto de Santos é importante e não pode receber uma infraestrutura dessa, vai atrapalhar a operação, ou seja, você vai diminuir a velocidade de navegação por baixo da ponte, você diminuindo a velocidade de navegação, você vai atrapalhar toda a velocidade média do canal. Então, tudo que foi feito no ano passado de redução de filas, vamos voltar ao patamar anterior. Ou seja, com a ponte não dá para encerrar a atividade da travessia de balsa. Com certeza não. Com o túnel seria possível. Com certeza sim. Nós estamos falando aqui em patamares, o túnel tem uma capacidade de atrair a demanda da balsa da ordem de 70% a 80%. Então, o cidadão não vai ficar 35, 40 minutos esperando a balsa. Caiu para 25 agora. Só foi só a gente falar que acelerou o processo lá. Em menos de 5 minutos, em menos de 5 minutos, você sai da ponta da praia, da fila da balsa e atravessa, e acessa um bloco do túnel. Então, aí é a preferência de travessia. E outra, hoje o dia está calmo. Agora, se a gente entrar, se começasse o dia com ressaca, com intempéries, com certeza a velocidade da balsa ia reduzir, com certeza o tempo de manobra e de carga e descarga da balsa também ia diminuir e aumentar o tempo, ou seja, a eficiência do sistema não ia ser a contento. E essa fila ia para 45 com uma hora de fila. Então, a gente tem, e eu brinco, Alex, o nosso movimento montado por engenheiros, por várias empresas, eu digo que a gente montou um partido aqui, o Partido da Boa Engenharia. A gente não está defendendo Partido A, Partido B, o que nós estamos defendendo é que a principal atividade econômica da região seja respeitada. Aliás, é até bom que você diga isso, Teste, porque eu tenho que ir para o intervalo, mas já que você deu o gancho, levantou a bola, eu vou cortar. Esse movimento que vocês fazem, aliás, é algo que se cobra muito na sociedade, que determinados setores se organizem para defender interesses, pontos de vista, projetos, a coisa sempre fica muito no campo político-ideológico, porque o governo do Estado quer uma coisa, porque o governo federal é outra. Até bom que você esclareça isso, este não é um movimento que ele vai contrário ao governo do Estado, porque dentro do Porto, em tese, talvez o governo federal tivesse mais aliados, até pela própria sua participação como presidente da autoridade portuária, é um movimento técnico, ele não é um movimento político, é isso? 100% técnico, Alex, é muito importante que o ouvinte saiba disso, aqui o nosso flafluo não é quem é que vai ser eleito, ou deixar de ser eleito, quem vai se promover politicamente ou não, a gente está em uma postura muito pé no chão, tanto é que as minhas conversas, principalmente depois que eu saí da autoridade portuária, é diretamente com a concessionária, então, foi colocada em xeque a viabilidade do túnel todo esse tempo, e nós estamos colocando, mostrando que é possível desenvolver esse projeto, inclusive no ano que vem. Já para começar em 2021. Exatamente, a gente está discutindo com a autoridade portuária o chamamento de estudos para que sejam ofertados para a autoridade portuária a modelagem regulatória, jurídica, econômica, para uma concessão patrocinada, ou incluir a obra na privatização do Porto Santos. Meu entendimento é vamos para o plano A. O plano A é concessão patrocinada, plano A é iniciar em 2021, não é para esperar 2022, 2023, e mostrar para quem ainda insiste em defender a ponte que o túnel é viável sim, é mais barato e é factível fazer no prazo expedito, no prazo curto de tempo. Inclusive o projeto anterior, na época, todos os estaleiros do Brasil estavam lotados com várias atividades econômicas em andamento. Hoje, você tem três estaleiros que poderiam fazer as sessões, os blocos que irão ser imersos no canal simultaneamente. Então, na nossa avaliação, é que a gente consiga reduzir o tempo de obra do túnel de quatro anos para dois anos. Então, esse é outro discurso, que fala assim, ah, o túnel vai demorar quatro anos, vai ficar pronto no final da década que vem. O túnel já tem licença ambiental, já tem o projeto executivo, sondagem. O que a gente fez é uma readequação do projeto, que isso aí pode ser feito depois que a concessionária levar o contrato. Então, projeto pé no chão, movimento pé no chão, movimento técnico, partido da boa engenharia, Alex. Muito bem. Nove e sete. Deixa eu, antes de ir para o intervalo, agradecer aqui ao Peter Leandro Silva, Silvana Souza, e ao César dos Santos Fernandes. Bom dia, amigos. Tem muita gente famosa, tem morrido muita gente famosa por Covid. Nem assim o povo se sensibiliza e continuam não usando máscaras. Pois é, César, é realmente uma missão em glória nossa de todo dia que reforçar para as pessoas usarem a máscara, ficarem atentas, mas tem muita gente brincando com a sorte. Só se a coisa pegar firme mesmo com o próprio cidadão, ou com alguém da família, quem sabe, para ele se conscientizar. Nove e oito, vamos para um intervalo bem rápido, voltamos em dois minutos. Até já. Santos FM Apoio Cultural A adoção de medidas de distanciamento social garante o afastamento das pessoas e a redução da transmissão de uma determinada doença. Apoio Cultural Vila dos Carros 238 Canal 3 Santos Vila dos Carros é você caminhando livre para frente. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM A voz da cidade. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home Um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana 19 Vendas 35133199 CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM Emissora da Associação Cidade de Santos 92.5 Santos FM 9 e 10 de volta com Entre Linhas Confirmando 9 e 10 de volta com Entre Linhas desta terça-feira trilha da nossa janela esportiva para anunciar que hoje tem Copa Libertadores da América com o Palmeiras 9 e meia da noite lá no Allianz Parque recebendo a equipe do Libertado Paraguai teve no jogo da semana passada uma partida bastante pesada até no aspecto físico um jogo até violento em alguns momentos mas o Palmeiras lá empatou por 1 a 1 ou seja fez um gol fora de casa começa o jogo com a classificação garantida por 0 a 0 mas a gente fala muito da situação do Santos vale para o Palmeiras também não dá para ficar defendendo 0 a 0 nem sentado em cima da vantagem precisa jogar porque senão pode ser surpreendido não acredito que o Palmeiras tem bastante recurso tem um treinador que faz o time jogar de forma moderna tem toda a chance de conseguir a classificação e ficar esperando o jogo da próxima quinta-feira que é a partida entre Nacional do Uruguai e River Plate o River venceu o jogo de ida por 2 a 0 vai jogar no Uruguai agora mas a chance do River passar é muito grande então o River que é finalista recente da Copa Libertadores da América do outro lado o confronto Racing e Boca começa no próximo dia 16 apenas o primeiro jogo só no dia 16 porque teve aquele problema em relação a partida contra o Internacional por conta da morte do Maradona o jogo Inter e Boca foi adiado então Racing e Boca só se enfrentam no dia 16 e no dia 23 na Bomboneira deste confronto sai o adversário de Santos ou Grêmio que jogam quarta-feira 7 e 15 na Vila Belmiro o Santos também empatou fora de casa 1 a 1 o 0 a 0 classifica mas como o Santos tem uma dificuldade tremenda para propor o jogo e fica aquela dúvida eterna defendo o ataque estou um pouco preocupado com esse jogo mas o 0 a 0 é do Santos mas tem que ganhar o jogo para ficar mais tranquilo o Grêmio é um time bem treinado pelo Renato é um time que tem capacidade técnica não vai ser nada fácil para o Santos que além de tudo mais vive cercado de problemas e polêmicas envolvendo nomes de jogadores é o Lucas Veríssimo que vai embora para o Benfica talvez antes do final do ano agora surgiu essa do Pituca uma proposta do futebol japonês que renderia só 8 milhões de reais para o Santos alguém vai dizer ele tem 28 anos é a chance do cara jogar fora do Brasil é a chance do Santos fazer um dinheiro com o jogador que está indo para os 30 anos só que ele é titular absoluto do time a impressão que dá é que o Santos vai vender quem puder e não importa se o time for para a semifinal da Libertadores já pensou Santos e Boca já não vai ter a dupla de zaga titular o Luan Pérez custa um dinheiro alto lá para o Bruges da Bélgica o Santos não tem como comprar se o Lucas Veríssimo for embora também você vai ter a dupla de zaga reserva e aí se o Pituca também for é mais um titular fora então não sei não é possível que a diretoria arrume aí um outro jeito de pagar essas contas tem aí o novo presidente não sei se ele pode ajudar o Andrés Rueda eu não concordo com essa venda já foi aprovada pelo Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo vai avaliar se libera ou não a venda do Pituca agora na quinta-feira o que diz a proposta que o caso o Santos se classifique para a semifinal ele só seria liberado depois destes dois jogos contra a Boca ou o Racing mas de qualquer forma vai ficar aquela dúvida se aí chegar na final contra um River contra um Palmeiras aí você vai com mais um desfalque né enfim coisas de um clube que foi muito mal administrado nos últimos anos e que precisa aí de um choque de gestão pagar dívidas de curto prazo depois renegociar outras que chegam aí na casa dos 600 milhões de reais que tem a possibilidade da construção de um estádio pela iniciativa privada também e tentar manter um time minimamente competitivo para os próximos anos Tercio gosta de projetos de estádio de futebol também estava comentando agora há pouco aqui que conheceu já o Allianz Parque conhecer alguns outros estádios do mundo a Vila Belmiro aqui está precisando de uma está precisando de um banho de loja como diria o outro né o pessoal está preocupado que o Walter Torres Júnior faleceu na sexta-feira né mas até o Rueda presidente do Santos falou não a empresa é grande ela tem lá o seu o seu conselho administrativo tem o seu organograma a coisa deve caminhar né quando a gente fala do bem para a cidade né se a gente fala do túnel fala de projetos dos mais diversos estádio de futebol tem essa essa característica também né hoje em dia a engenharia consegue fazer coisas inimagináveis o projeto que a W Tour representou para a Vila Belmiro realmente é um negócio espetacular não sei se você chegou a ver eu não vi o projeto para cá para Santos mas eu tive a oportunidade de conhecer o Allianz especificamente eu fui conhecer os bastidores do estádio por interesse no sistema de segurança deles né que a gente também queria trazer aqui para a operação portuária mas é incrível assim a história que eu tive acesso foi quando você coloca o privado para fazer algo pro privado é tudo feito na ponta do lápis ali com esmero com cuidado no gasto né até porque as receitas do estádio precisam pagar a obra né e aí você estava até comentando aí o Taquerão vai sofrer para pagar aquela conta lá não tem show né é difícil ter show ali né então é mas é que está né precisava tudo isso de estádio não precisava né é mas foi a tal da política tinha o Morumbi lá pronto para ser reformado para ser a sede do Brasil na Copa do Mundo na sede paulista na Copa do Mundo né e aí inventaram lá em troca da implosão do Clube dos Treze um apoio para a construção do estádio do Corinthians que agora está tendo que pagar né aliás a gente estava brincando aqui comentando até o Paulo Schiff estava saindo aqui da Jovem Pan estava falando que o estádio do Corinthians não tem show mas ele foi foi cenário de uma série futurista aí da Netflix o 3% né tanto mármore que tem naquele estádio que parece realmente um cenário do futuro né eu assisti essa série e cada vez que eu olhava eu falei caramba cadê o estádio né só as paredes aqui realmente fazendo este cenário e perguntei para o Terço a respeito do estádio do Palmeiras porque a W Torre é uma empresa com expertise né que o Santos não pode deixar esse cavalo selado passar é porque ela tem um projeto para São Januário tem um projeto para o estádio da Ponte Preta também vamos ver como é que a coisa se desenvolve aí nós nos próximos meses não tem mármore não é concreto armado e espartano senão não paga as contas é mas olhando visualmente para quem vê pela televisão por exemplo é o que o estádio de futebol precisa né precisa de muito mais do que isso não exatamente agradecer ao Fernando da Silva Carvalho que mandou um bom dia aqui a todos obrigado Fernando pela participação ô Terço voltando nessa história do túnel submerso dois temas aqui nessa reta final do programa a garantia de segurança do túnel por exemplo as pessoas falam pô e se pegar fogo num carro dentro do túnel se houver um choque de um caminhão enfim o próprio VLT essa parte de segurança porque as pessoas ficam com medo pô tem água passando em cima do túnel e tal o que você pode falar a respeito desse aspecto de segurança do projeto até pelo que você já viu em outros lugares do mundo bom todo projeto como esse Alex obrigado pela pergunta ele tem seu plano operacional ele tem seu plano de contingência e para cada evento que eu possa acontecer dentro do túnel que possa comprometer a operação tem uma resposta para esse evento mas eu não preciso ir muito longe não nós temos aqui um sistema de imigrantes que tem um túnel tão grande quanto então não é novidade já existem túneis inclusive no Brasil já existe lição aprendida brasileira mas mais do que isso no mundo inteiro você tem hoje são mais de 200 túneis espalhados pelo mundo então existe muito aprendizado em outras estruturas como essa no resto do mundo em área portuária principalmente como eu já havia colocado no início da nossa conversa e eu não me preocupo com isso não não me preocupo nem um pouco então ventilação a questão do combate a um possível acidente de carro vazamento de óleo você comentou sobre a questão da água da infiltração esses sistemas os túneis tem bombas internas para bombear qualquer tipo de vazamento que aconteça do canal para a sessão interna é importante dizer que a engenharia hoje ela constrói sistemas com fatores de segurança altos então se você faz um cálculo e uma espessura da parede do túnel é de 30 centímetros você corrige esses 30 centímetros com o fator de segurança ampliando isso para 45 centímetros por exemplo ou seja é feito mais do que o necessário exatamente é o que a gente chama de fator de segurança então a gente brinca na engenharia na piada entre os engenheiros esse aqui é o fator de medo do engenheiro coeficiente de medo mas os projetos são feitos com o fator de segurança alto e toda a gestão do ativo ela é feita já com tecnologia com sensores enfim não é uma preocupação que eu colocaria na mesa não então o pessoal que sempre lembra daquele filme do Stallone o Daylight aquilo é um exagero como todos os filmes ainda mais do Stallone ainda mais do Stallone aquilo é um exagero fiquem tranquilos com relação àquilo agora Tércio você tem falado que tem corrido para conversar em várias frentes hoje a gente tem uma transição de governo aqui em Santos mas é uma transição de continuidade está saindo o prefeito Paulo Alexandre para assumir o Rogério Santos no Guarujá tem aí a continuidade do prefeito Walter Suman você já conversou com alguém da prefeitura de Santos ou com o próprio Rogério e no Guarujá também como é que é porque no Guarujá ainda tem um detalhe essa questão da mobilidade urbana e do fluxo tem um impacto direto porque Guarujá está aí tentando colocar para funcionar e a coisa vai caminhando o seu aeroporto que seria o aeroporto civil metropolitano lá na base aérea de Santos como é que tem sido a conversa ou pelo menos a tentativa de conversa com as autoridades daqui de Santos e também do Guarujá obrigado Alex o que eu posso já colocar na mesa é que durante a campanha eleitoral e esse foi um dos movimentos um dos objetivos do movimento voo de túnel era sensibilizar os candidatos para o tema do túnel então durante a campanha a gente teve manifestações dos prefeitos eleitos a favor do túnel e a gente entende que essa manifestação ela continua depois da vitória e para amenizar tanto o Walter como o Rogério pela eleição uma eleição disputada enfim e que a gente tem uma boa relação porto-cidade setor portuário como um todo com as prefeituras e como eu disse a gente tem que o portuário tem que olhar a cidade de frente a cidade tem que olhar o porto de frente e o túnel ele é uma solução justamente desse tipo é uma solução que a gente consegue viabilizar ela com a atividade do porto e ela olha a cidade de frente de fato atender a passagem de ciclista de pedestre de VLT isso tudo é respeitar a cidade então os prefeitos eleitos apoiam o túnel o que a gente precisa agora é segurar essa questão da ponte porque e segurar não é e não é flaflu Alex se sair a ponte acabou a história do túnel você acha que não teria como coexistir depois porque a ponte de alguma forma vai acabar atrapalhando o túnel a questão não é a coexistência dos dois a questão é com 2.5 bi e uma necessidade de caixa de 300 milhões por que eu vou fazer a ponte sendo que o túnel atende todo o sistema logístico entre margens e atividade urbana por que nós vamos colocar 3.9 bi num ativo que quem vai pagar essa conta no final do dia é o cidadão que sobe e desce a serra e a carga do principal porto quer dizer nós estamos castigando a logística portuária com a ponte e para quantos caminhões usarem a ponte quantos caminhões vão usar a ponte poucos caminhões vão usar a ponte porque essa discussão de que existe um transporte entre margens é só olhar o plano de desenvolvimento do porto o PDZ do porto foram dois assuntos muito importantes que inclusive nós discutimos com sindicatos com a associação de operadores a nossa decisão foi aumentar o tamanho do sítio padrão mínimo portuário ou seja ampliar o mínimo lote portuário para atender uma composição ferroviária dentro desse terminal para incentivar o transporte ferroviário a malha paulista está aí foi renovada são mais de 6 bilhões de investimentos na malha paulista a norte-sul foi licitada mais de 2 bi de investimento na ferrovia norte-sul pelo mesmo grupo econômico que controla a malha paulista que tem operações no porto de santos a capacidade do porto de santos no ferroviário vai aumentar de 30 35 milhões para 85 90 milhões de toneladas ano no ferroviário então se alguém ainda acha que vai ter esse transporte entre imagens de contêineres vazios de transporte entre redex e clia e recinto alfandegado meu entendimento como técnico é que isso vai reduzir ao longo dos anos com a ampliação da capacidade da santos-brasil com a ampliação da capacidade da deep world da btp e a licitação do sítio padrão do sabuó você vai ter grandes players de contêineres fazendo todo o serviço dentro do terminal então é uma é uma é uma 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 projeção equivocada a achar que essa ponte vai atender o porto de Santos não vai atender assim é do ponto de vista logístico até agora não foi comprovado para a concessionária isso o Tércio explica a coisa de uma forma técnica e muito voltada para a situação do porto mas ele já também disse aqui da relação com a cidade e eu sempre tento aqui puxar pelo começo da conversa que foi a situação que estava a travessia de balsas as pessoas que estão aqui por exemplo na ponta da praia em Santos aqui na Aparecida os bairros próximos elas não vão querer se deslocar até a ponte para poder ir para o Guarujá e mesmo para quem sai do Guarujá eventualmente que vem muita gente que vem do Guarujá todo dia para trabalhar em Santos a ponte ao que tudo indica vai ser uma contramão digamos assim ou seja você vai ter que continuar com as barcas especialmente com a com a balsa então se a gente for pensar em mobilidade urbana se a gente for pensar em até o desenvolvimento do Guarujá um impulso econômico para o Guarujá acho que talvez realmente a solução do túnel fosse a mais adequada como seriam adequadas outras soluções para a Baixada Santista se houvesse a possibilidade por exemplo de uma outra ligação entre São Vicente e Praia Grande é difícil mas enfim estou colocando no campo hipotético como seria ideal ter uma terceira imigrante que muita gente já fala porque a gente precisa pensar nesse lado também do desenvolvimento geral a própria questão do turismo a forma a gente tem um terminal de passageiros as pessoas podem querer se deslocar para conhecer Guarujá mas você imagina você traz um turista o cara desembarca no Porto de Santos pega um táxi e aí ele faz o que? Fica parado numa fila de uma hora e tanto aqui na ponta da praia um verdadeiro caos tem isso também Alex você foi cirúrgico agora tem uma terceira descida se você tivesse 3.9 bilhões de reais e tivesse que colocar num projeto você colocaria numa ponte que liga o meio da Anchieta o meio da Peça Aguera para meia dúzia de caminhão utilizar essa ponte ou você investiria numa nova descida da Imigrantes? até pelo até pelo problema da Anchieta né? pelo nível de investimento tudo junto né? uma descida nova deve custar 5 bilhões mais ou menos uma variação quem põe 4 põe 5 né? então essa essa busca incessante por colocar uma ponte no maior porto do país é o Partido da Boa Engenharia não vai deixar não vamos aguardar porque essa essa história aí também assim em tese vai longe mas a gente espera que não que a novela vire uma minissérie né? acabe em poucos capítulos muito bem 9h29 a gente está fechando aqui agradecer também a Ju Mafra da Costa acompanhando aqui o nosso programa nesta terça-feira Tércio queria agradecer demais a tua participação aqui no programa volte outras vezes aqui para falar que além das questões pertinentes aí a essa travessia e a a construção do túnel enfim é projeto essa da ponte essa briga que nós temos aí mas também para falar sobre os assuntos do porto sempre tão importantes aqui para a nossa região e esse movimento aí o voo de túnel tenho percebido o engajamento das pessoas tem alguma coisa onde a população que tem alguma dúvida possa pesquisar claro para quem quiser mais informação assistir o vídeo de como é o esquema do túnel é no voodetúnel.com.br tem as informações se cadastrem para receber a nossa newsletter e mais do que isso eu peço aqui o apoio do ouvinte vai lá no site assina a petição eletrônica e faça esse engajamento já passamos mais de 4 mil assinaturas mas alguém perguntar mas para que essas assinaturas é para mostrar o engajamento da população em torno do projeto do túnel mostrar que a população está alerta e está preocupada com isso tem só para a gente encerrar tem algum momento em que vocês estão planejando assim esse é o dia D vamos bater o martelo aqui não precisamos conversar com alguém aqui 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 ou tem uma data estimada aqui de quando vocês vão ter um movimento definitivo para resolver essa questão esse é um projeto que o movimento ele tem uma razão de viver que é viabilizar o túnel então eu digo assim o movimento vai continuar a gente conseguiu a informação inclusive já saiu na imprensa que a autoridade portuária deve fazer um chamamento em agosto em janeiro eu estava querendo que fosse em dezembro mas está todo mundo sufocado na agenda do final de 2020 então em agosto em janeiro de 21 deve sair esse chamamento público para os estudos o nosso time a gente está mobilizando um time que talvez a gente consiga entregar em três meses esse estudo regulatório esse estudo financeiro da concessão patrocinada e aí obviamente acompanhar uma vez entregue os estudos consulta pública enfim o processo natural aí de uma de uma concessão nós estamos trabalhando para isso e e obviamente a nossa missão é deixar esclarecer população é muito importante o seu programa Alex porque justamente é o momento em que o ouvinte que está indo para o trabalho que está iniciando o seu trabalho agora de manhã está podendo ter acesso a informação de qualidade e o debate em si Tércio obrigado pela participação abraço até a próxima obrigado Alex muito bem nove e trinta e dois fechamos assim esta edição do entrelinhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em bocnews.com canal de áudio do Boquerão News um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio lembrando que assim que o programa termina nossa live fica salva se você perdeu ao vivo pode assistir mais tarde se assim o quiser da mesma forma pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM e o link compartilhado mais tarde pelo Boque News no Facebook no Youtube a Boque News TV fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco dez da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às onze e ao meio dia chega por aqui nos noventa e dois pontos cinco meu amigo Zé Ritor Quarto com os R News até a uma hora da tarde o entrelinhas volta nesta quarta a partir das oito e meia da manhã um grande abraço a todos até lá tchau pessoal você ouviu entrelinhas apoio se cobre animais metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro Santos FM 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 a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens baixas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos